Olhando no Cancelão da Fazenda, composição minha, e é uma história bonita. Olhando no Cancelão da Fazenda, está bem escrito uma história De uma vida linda, cheia de paz, batalha de uma grande vitória. Homem simples do campo, bravo, sertanejo, que só do trabalho constante viveu. Esse cidadão é meu velho pai, que na vida lutou e venceu. Lembro de toda a batalha, meu velho amigo guerreiro, seguiu seu bom exemplo de um cidadão mordeiro. Me apontou o caminho, me ensinou a crescer, muito obrigado meu pai, que me ajudou a vencer. Sou grato a ti, pelo que me ensinou, sou grato a ti, pela pessoa que sou. Uma estrela guia que me ilumina.